Levando o álbum inteiro, a bandeira de Oxalá Lembrando, meus irmãos, todo o trabalho que eu tenho aqui na rádio, a edição do vídeo, consome tempo Então, conciliar o meu trabalho junto com o meu trabalho espiritual e a função aqui da rádio Às vezes não dá para eu ficar colocando os vídeos nas datas certas, no tempo certo Eu já falei isso algumas vezes Então, eu peço para vocês um pouquinho de paciência, que eu estou tentando me organizar para poder produzir mais conteúdo para vocês E para produzir mais conteúdo, eu conto com a ajuda de vocês Se vocês puderem, passem a apoiar a rádio, é o primeiro link da descrição, aliás Para que nós possamos ver, está desenvolvendo um conteúdo melhor, conseguindo adquirir equipamentos melhores para poder fazer um conteúdo melhor para vocês Não deixe também de conhecer a nossa escola, nós temos o curso de magia, que já está disponível lá E vamos liberar em breve o curso de mesa radiônica também Estamos acabando de fazer as gravações do curso E logo, logo vai ser disponibilizado para vocês Tá bom, meus irmãos? Bom, o que eu vou contar para vocês é algo muito pessoal Então, fica a critério, se vocês quiserem acreditar, acreditem, comentem aí Se não quiserem acreditar, não acreditem Não tem problema Bom, há um bom tempo atrás eu estava iniciando o processo, o estudo, de projeção astral Eu sempre tive em mente que se eu conseguisse fazer a projeção totalmente consciente Eu conseguiria aprender mais, conseguiria ter acesso à minha família espiritual de uma forma mais direta Sem que eu atrapalhasse eles com a minha mente, entende? Quando existe o processo de psicofonia, ou até mesmo na meditação, a minha mente atrapalha muito a comunicação com eles Eu acredito que isso seja um problema comum a todos nós humanos Uns mais, outros menos Mas eu sempre achei que com a projeção eu conseguiria ter acesso a mais conhecimento Que é o que eu busco E comecei a fazer o desenvolvimento, o trabalho, a preparação Para estar tendo uma projeção consciente E a primeira vez não foi algo muito bom Eu fiquei no máximo me arrastando por dentro do quarto Não vi nada Na segunda vez que eu estive um pouco mais consciente Foi próximo ao estado de catalepsia projetiva E eu não tive uma boa experiência Porque no máximo que eu consegui foi ver tudo escuro à minha volta Eu andei no meio do escuro, fui e voltei Até que na terceira vez E quando eu estou falando isso, eu vou mencionar uma história Não quer dizer que eu já consiga fazer a projeção de uma forma muito, como eu posso dizer De uma forma consciente na sua totalidade Eu tenho lapsos de consciência Eu consigo fazer a projeção de uma forma consciente, mas espaçada Como eu posso dizer, eu consigo sair do corpo Consigo ver algumas coisas Algumas coisas eu trago à rememoração Outras nem tanto E até hoje é assim Até hoje eu consigo ir e voltar Mas muitas vezes eu não consigo lembrar de tudo E não é sempre que eu faço o processo Que eu costumo dizer que é fazer o trabalho energético Antes de tentar fazer a projeção E muitas vezes eu consigo, muitas outras, mas eu não consigo É um processo de Autopercepção De muito trabalho, muito estudo e muita disciplina Coisa que eu não tenho muito Eu estou tentando me educar cada vez mais Para poder estar fazendo e trazendo mais conhecimento aqui para vocês também Mas nessa terceira vez Eu levantei, saí Mas quando eu levantei e saí Digamos que o meu quarto já não era o meu quarto Então eu consegui ver um pouco mais desse outro lado Saí andando Eu achando que eu, nossa, consegui Vou andar para descobrir o que é Por minha sorte Eu estou sempre sendo amparado Pela minha família espiritual E todo mundo está sempre sendo amparado Até mesmo quando vai inconsciente Isso é fato Só acontece com a gente o que tem que acontecer Com proteção Não é algo que vocês precisam ter medo Medo nunca é um sentimento bom Aí tá, estou andando Até que eu dei de cara Com uma mulher, aliás, uma mulher com um corpo muito bonito Só que não tinha rosto O rosto era tudo escuro Parei, olhei Para ela Educado, boa noite, tudo bem Meus queridos Ela não me respondeu Ela pulou para cima de mim Que aí eu vi que a mão dela tinha umas unhas Meu Deus do céu O pior é que a do Zé do caixão É engraçado relembrar Mas na hora foi tenso Ela pulou para cima de mim Me agarrou E para eu me soltar Aí Lembrando de tudo que eu tinha estudado E o que eu tinha passado Comecei a jogar energia nela O interessante É que conforme eu joguei energia nela Parecia que ela tinha tomado um tapa Bem dado Que ela plantou um cavaco para trás Que ela deu uma cambalhota Caiu para trás Não sei se todo mundo conhece a expressão cavaco E levantou Pronta para vir de novo O que eu falo Jogar energia Nada mais é Que a mesma coisa Quando você vai dar um passe magnético Você Você direciona energia Para sua mão E aquela energia Que você direcionou Na sua mão Você induz ela a um local Fiz isso e deu certo Aí tá Mas quando ela plantou o cavaco Voltou Levantou E estava vindo para cima de mim de novo Eu calma Vamos conversar Vamos trocar uma ideia Tentando conversar Tenta se colocar na posição De você estar conversando Com uma pessoa sem rosto Já começa por aí Já vem da questão do estudo Se você tiver medo Numa situação dessas Dançou Se você sai do corpo E você vê alguma coisa dessa E você demonstra o medo Você está sob controle É a única coisa que eu tinha em mente Isso Então eu estava tentando Falar Para ver se eu conseguia Arrancar uma informação Do porquê Que ela estava fazendo isso Não tive Voltou para cima Eu joguei energia de novo Até que em determinado momento Ela Parece que ela parou E ficou me olhando Aí eu Dei um passo para frente Fui em direção a ela Deixa eu tentar lembrar O que aconteceu Ela fez um troço Ela fez um negócio Que o cabelo dela Espichou Para cima No que o cabelo dela Espichou para cima Poxa, sumiu Ela espichou o cabelo Ficou Imagina Imagina quando você bota a mão Naqueles Espichos Que é imã Aquelas Centradas eletromagnéticas Que o cabelo Fica todo para cima Foi isso que aconteceu Ela botou aqui Poxa, sumiu No que ela sumiu Olhei a volta Estava sozinha Beleza Vou continuar andando Foi andando Foi andando Foi andando Não vi Mais Nada No que eu não vi Mais nada Eu poxa Abaixei Fiz uma oração Agradeci por estar Passando por aquela Por ter passado Por essa experiência Pedi Também a minha família Espiritual Que se puder Se aquilo For um obsessor Que andava Uma obsessora Que andava Comigo Ou se era só Um espírito Que estava passando Por ali Sentiu Que eu estava Ali E veio para tentar Sugar a energia Que também Desse auxílio E encaminhamento Para ela Porque essas pessoas Que vivem no negativo Do outro lado São irmãos A gente não pode Simplesmente Ah sai demônio Ah alguma coisa Assim do tipo São nossos irmãos Estão vivendo Uma fase da vida No negativo Uma experiência evolutiva Que é uma experiência Todos nós já passamos Pela nossa fase negativa Ou estamos passando E não é diferente Do outro lado da vida No que ela foi embora No que ela foi embora Eu não vi mais nada Pensei corpo Voltei Voltei para o corpo Abri o olho E quando eu abri o olho Eu estava com o corpo Tão doído É Dá uma impressão De que Aquilo de energia Que eu gastei Que Eu enviei a ela Direcionei a ela Me protegeu na hora Mas teve um desgaste De ectoplasma Meu Muito grande Engraçado É que não dá Não dá Não tive essa Essa sensação Quando estava fora Mas quando eu voltei Eu senti o corpo doído Alguma coisa que aconteceu Fora a minha percepção Que fez com que eu sentisse Tanto no corpo Isso Porque Digamos assim Não houve Uma agressão Que tudo que acontece Na nossa mente É refletida no nosso corpo Que a realidade Tudo é mente Se sua mente acredita Que você tomou uma pancada Você vai sentir O corpo aquilo Mas não aconteceu Eu até hoje Eu não entendi O porquê que eu fiquei Com o corpo tão doído Só me vem a questão De desgaste Energético Que eu não achei Que fosse tanto Já passei por trabalhos Muito mais longos É... Na minha casa De umbanda E nos meus processos Magísticos aqui Que eu não me senti Tão doído Como eu senti Nesse caso Bom Eu achei esse fato Interessante E achei bacana Compartilhar com vocês Isso Porque é uma experiência Minha Eu geralmente Eu falo pouco De mim aqui na rádio Porque eu acho Que eu sou só um mensageiro Estou tentando aqui Passar a palavra Para vocês Da melhor maneira possível Mas eu achei interessante Compartilhar isso com vocês Deixem aí nos comentários O que vocês acham É... E eu particularmente Também eu gosto muito De fazer Esse vídeo sem roteiro Sem... É uma coisa assim Muito... É... Sincera Porque não existe Aquela... Aquela questão de De eu editar Cortar Botar uma coisa Ter todo um trabalho Para dar uma ideia Eu posso ir falando Naturalmente Como se fosse uma conversa Eu gosto muito disso Essa naturalidade Que às vezes É difícil Para mim passar Porque eu tenho Que tomar às vezes Muito cuidado Com o que eu falo Porque não são todas As consciências Que estão preparadas Para determinado Tipo de informação Então eu tento Sempre ter um cuidadinho Maior Para passar a informação Para vocês Mas continuo preferindo Dessa forma Uma conversa Sincera Tá bom meus irmãos? Peço que vocês Deixem suas opiniões Nos comentários Se vocês já passaram Por uma situação Semelhante A essa Se vocês tem Alguma história Para mandar Para mim Mandem aqui Para o Históriasinternas Arroba Outlook.com Para que Eu possa estar Tendo esse bate-papo Com vocês também Dando opiniões Sobre as histórias Que vocês vão mandar Para mim Tá ok meus irmãos? E não deixem De conhecer também A nossa escola E também Se for possível Meus irmãos Apoiem a rádio Me ajudem A conseguir realizar Um trabalho melhor Para vocês Muita paz Muito axé E até o nosso Próximo programa Muita paz 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 Muita paz